Sejam todos muito bem-vindos ao canal Que é Análise, hoje estamos com o Yaris XS 2024, extremamente confortável, um verdadeiro tanquinho de guerras, tá pessoal? A gente pode dizer que ele compartilha as mesmas boas características e boa fama do Corolla. Aqui você tem o motor 1.5 aspirado, se você está pensando em comprar um carro com motor turbo, talvez o desempenho dele, principalmente na retomada, não empolgue tanto, mas ele é um carro que tem uma retomada honesta, tá pessoal? 110 cavalos, 14 kg de torque, CVT com 7 velocidades. É o mesmo câmbio que equipa o pulso, inclusive. Vamos dar um pezinho? Olha que bacana. Eu digo para vocês, ele tem um desempenho bastante satisfatório, tá pessoal? Acredito que para a maioria das pessoas seja mais do que suficiente, é lógico. Junto com um desempenho mais linear, também vem o ruído de cabine, porque o motor aspirado exige uma rotação mais alta, então vai ter mais barulho de cabine. Mas, não é nada absurdo, não é nada que chega a atrapalhar. Suspensão desse carro é um ponto alto, ele é um carro macio. A Toyota, assim como a Honda, sempre proporciona um conforto, o foco é sempre a suavidade. E a gente sabe que no Brasil tem muito buraco, desnível e a calibração de suspensão e o pneu com perfil mais alto vai trazer para você um tapete em lugares como esse aqui. Buraco, desnível, você sente que o carro não dá fim de curso. Outro diferencial de todo Toyota é a sua baixa desvalorização. Podem falar bem, pode falar mal, mas depois de 2, 3 anos, se você quiser vender um carro desse aqui usado, vai ter muita gente querendo comprar e você sempre vai ter um melhor preço, tá pessoal? Você perde muito menos se comparado com os seus rivais. Uma coisa muito interessante dessa versão é que mesmo sendo intermediária, ela é bem recheada, tá pessoal? Você tem aqui um painel parcialmente digital, tem os ponteiros físicos na parte principal, mas o cundo de bordo é uma telinha em diversos menus, parte de consumo, velocidade digital. A multimídia deveria ser um pouco maior, o próprio visual do carro é um tanto caretinha, né pessoal? Mas tudo muito bem construído. Tem bastante plástico, mas as montagens, os arremates, até os detalhes, simula aqui uma costura, mas é tudo plástico. Outro ponto bacana, já tem aqui ar digital, pode setar ali 18, 19 graus. O bacana é que com o facelift, que veio há um ano e meio atrás, ele ganhou alguns itens que o pessoal pedia bastante, como por exemplo, os botões Sport e Eco. Antes você não conseguia utilizar um botão específico para essas funções. O modo Sport, se você aperta, ele vai trazer ali uma rotação um pouco maior, ele deixa o carro um pouco mais preparado, já deixa numa rotação intermediária, assim que você dá o pé, ele já está ali mais pronto para o crime. E o modo Eco, como todos sabem, a rotação já cai lá embaixo. Ele vai sempre privilegiar baixíssimas rotações, menos ruído, menor consumo e acaba sendo ideal para usar dentro da cidade. Dá para usar na rodovia também, aqui andando, se você não está com muita pressa, não traz assim uma diferença muito grande, até porque ele não tem motor turbo, ele não traz aquela diferença muito brusca de calibração de um modo para o outro. Temos aqui uma média 13,5, 14 no uso combinado. Vai fazer ali uns 15, se for usar só na rodovia com o pezinho leve. Então, considero uma média bem acertada. Lembrando que esse carro tem controle de tração e estabilidade, tem aqui todo o sistema de airbag. Vocês perceberam ali o aviso do assistente de faixa? Ele não auxilia jogando o carro para dentro, ele não faz correções do volante, mas ele traz esse aviso sonoro e ele também tem aviso de colisão frontal. Olha que bacana. Se você chegar próximo da faixa, ele já traz esse aviso. Dá para desligar apertando aqui o botão e também dá para configurar aqui o aviso de pré-colisão frontal. O Air XS traz um visual bastante acertado, conservador e elegante ao mesmo tempo. Há um ano e meio atrás a gente teve esse facelift com a mudança do para-choque, conjunto óptico também ficou mais elaborado. Agora tem aqui o detalhezinho em LEDs na luz de posição, mas o farol principal continua em lâmpada loja. A versão topo de linha já tem o farol em LEDs, mas aqui tem projetor, mas é tudo lâmpada amarela, lógico, tirando o detalhezinho. Ele teve uma mudança grande nesse visual da parte central, lembra um pouquinho o desenho do Lexus, o pessoal traz o logo vazado. 255 de entre-eixos, vai proporcionar um espaço honesto na segunda fileira e um dos melhores porta-malas da categoria. 185-6015, tem repetidor, mas não tem rebatimento. Chave de presença, o teto com esse estilo flutuante. E a lanterna, ela é bonita, né pessoal? Tem bastante presença, invade bastante a tampa. Sensor somento, câmera de ré e 310 litros de porta-mala. É realmente muito grande. Acho que ele só fica atrás do Renault, mas já está saindo de linha, então esse atualmente é o melhor porta-malas de um hatch compacto. Banco bipartido, lateral em tecido, iluminação. Esse tampão aqui é um acessório de concessionária. E na parte de baixo, temos o estepe fininho do tipo temporário. Aqui na segunda fileira, temos algumas características que tornam ele um carro muito confortável para quatro pessoas. Eu digo quatro porque ele é um pouco mais estreito. Tentar levar uma terceira pessoa aqui no meio não acha adequado, ele tem piso plano, que vai proporcionar muito mais conforto para as pernas. Ele tem um item que geralmente você não vê nessa categoria, que é o encosto de braço. O banco tem essa mescla aqui com o couro e o tecido, isofix. O acabamento de portas é muito bom. Essa parte superior e o meio é plástico, inclusive essa diferença de texturas parece um pouco material macio, mas é plástico rígido. E é onde tem o contato, couro, costuras. Aqui na frente, ele segue o mesmo bom acabamento. Tudo que você vê aqui, arremates, pessoal, e o visual mais discreto acaba caindo no gosto do brasileiro. Você não vê nada chamativo, muito berrante. Tem aqui um detalhezinho em grafite, tem o couro onde tem que ter. O banco é macio, confortável, boas abas. O espaço para você colocar um celular, isso aqui é uma verdadeira mão na roda. Dois porta-copos e revestimento em couro do volante. Pontos negativos do Yaris XS 2024. O primeiro deles eu não entendi a Toyota. Ele não tem ajuste de profundidade do volante. Tem ajuste de altura, revestimento em couro, é um volante multifuncional. Tem até pedauchifts, mas ficou faltando esse ajuste fino. Principalmente pelo preço do carro, é um item essencial. Segundo ponto negativo, não trazer carregamento por indução. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho e o carregamento por indução traz todo o diferencial. Terceiro ponto, não trazer saída de ar traseiro na segunda fileira. E vamos ver como ele se sai. Se fizer abaixo dos 12, estamos no lucro. Simulou uma marcha, 90, 100 km por hora. Honesto, tá pessoal? Vamos ver como é que freia? Beleza. Friou bem, viu pessoal? Vocês sabem que a suspensão aqui é macia. O pneu tem um perfil alto. Então você vai ter aqui uma absorção de impacto muito melhor. Não dá fim de curso e passa pelas irregularidades de uma forma muito objetiva. É um carro muito confortável para o dia a dia. É um carro versátil, tá pessoal? Vai bem na cidade, vai bem na estrada. Ele não é um canhão de retomada, porque não tem o motor turbo. Mas em contrapartida ele compensa por trazer muito equilíbrio. E é valente, tá pessoal? Olha que bacana. Ó. Enfrenta, tá? Ele tem Hill Holder, que é um praxe. Você pode frear ele em lugares íngremes. Parou no sinaleiro? Tirou o pé do freio, segura por 3 segundos e você volta automaticamente. Lembrando, ele tem 14.9 centímetros de altura. Ele não é um carro muito alto. Tem que tomar cuidado, senão você pode ficar pelo caminho, tá pessoal? Então, só toma cuidado com a entrada muito íngreme de estacionamento, chegar muito quente numa lombada. Tirando isso, super suave. Câmera de ré. Aqui é um ponto que a gente sempre critica e não seria diferente. A câmera é ruim, não tem guia dinâmica. Ela cumpre com papel, tá pessoal? Mas ela poderia ter pelo menos a guia dinâmica ajudaria. O preço desse garotinho? 114 mil reais. Ele é um carro muito bem montado. Tem aqui um visual bastante sóbrio. Tem chave de presença. Tem aqui a abertura com o telecomando da chave. Desvaloriza muito pouco e tem um excelente espaço interno. Não só na segunda fileira, como principalmente no espaço ali de porta-malas, que é realmente impressionante. Então, se você gosta de um carro e não quer ir pela emoção, que é algo mais racional, tenho certeza que ele vai ser uma boa pedida. Agradeço a toda a equipe da Toyovir e Joinville. Vou deixar o telefone na tela. É Joinville região, quer fazer um test drive, quer comprar esse carro. Conversa com eles. Inclusive, vou deixar o contato da Miria na descrição. Se você curtiu o vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o like. Se curtiu o vídeo e quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou.